Fala turma, sábado onde é que eu estou hoje? Bom, hoje o nosso vídeo é de desafio, né? Olha só, o Eduardo da Silva Durance falou o seguinte Fala velho de guerra, filma pra nós aquelas caixas d'água Sou muito curioso para saber o que tem lá em cima, valeu Mande um salve pra galera do Maiobão Então é isso aí, valeu galera do Maiobão, salve aí pra vocês que estão aí Curtindo os nossos vídeos de drones Bom, então é o seguinte A caixa d'água é essa aí, né? Como vocês já estão vendo Vamos só virar aqui pra ficar a favor da luz Pra que a gente possa mostrar com mais detalhes essa caixa d'água Essas caixas d'água aqui em São Luís tem, acredito que umas 10 a 15 caixas d'água desse tipo E é daqui que são distribuídas as águas para toda a cidade de São Luís Tá, mas a gente sempre passa por baixo Mas o que tem em cima dessas caixas d'água, né? Essa é a pergunta e é o que nós vamos mostrar hoje com bastante detalhes aí Então vamos lá, vamos subir aqui Mostrar essa primeira Que parece estar bem mais Bem mais Conservada, né? Parece ser pedra brita, né? Que tem aqui em cima Mas Aparentemente tá tudo aqui Olha só, tem uns ferros aqui Já vou uns passarinhos aqui Deve ser pombo, né? Ou não Tem alguns ferros aqui em cima Eu realmente não sei pra que serve isso Deve ser suspiro Essas coisas aí, né? Agora esta outra aqui tá um pouco Estranha, né? Estelhados Quebrados Bom, vamos lá Vamos ver aqui de perto O que que tá acontecendo Com Essas telhas aqui É realmente Eu vi ali Não é pombo não, tá pessoal? Graças a Deus Bom, vamos lá Mostrar de perto aqui Essa Essa Esse detalhe aqui da telha Tá quebrado Mas eu acho que não Vai direto pra água não, né? É, deve ser forrado também Então Tá tudo tranquilo Eu acho Bom, realmente aqui Os telhados são quebrados, né? Mas acredito que isso não Não vá fazer Algo de ruim Para as nossas águas Eu acho que Entre a telha e a água Tem que ter o forro, né? Assim espero É realmente Três buracos aqui na telha E buraquinhos aqui Os buraquinhos simples Mas que dá aí tranquilamente Para Para não acontecer nada Eu acho Ó, tem outra descida ali O pessoal sobe pela lateral É Daqui de cima Com o drone Ela parece ser bem pequena A caixa Mas é uma Duas caixas gigantes Gigante A sombrinha do drone ali Estou voando aqui, pessoal Com o Phantom 3 Da DJI Phantom 3 Advanced Da DJI Um drone da Excelente Para quem Quiser voar E ter realmente Muito controle É o drone perfeito, né? Bom Então é isso aí, pessoal Deixa aí também O seu desafio Se você tem algum lugar Que Que sempre quis ver De cima Mas nunca teve oportunidade Essa é a hora É só deixar aí nos comentários Que nós Iremos lá Filmar De cima Igual Como os pássaros Enxergam Beleza? Então não esquece Deixa o like E Até a próxima Olha aí Maranhão Governo de fé Um povo No governo Tô fazendo propaganda não, pessoal Valeu Fui